Adivinha o personagem pela voz? E aí galera, no vídeo de hoje vocês terão 10 segundos pra tentar acertar qual é o personagem através da sua voz. Anote a sua pontuação, cada acerto vale 1 ponto. Você está no Quiz da Babi, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Número 1 Número 2 Essa desculpa pode ter apaziguado, xerife, mas você não me engana. Teve uma visão psíquica, não foi? Percebi que podia ser ir... Número 3 É, o meu pai me falou o que houve com o Xavier. Muito doido. O cara sempre pareceu tão normal. Número 4 Pra me engasse menos e treinasse mais não seria ruim. Sério treinador, quando eu vou ter algum oponente pra... Número 5 Número 5 Número 6 Tá bom, mas nesse caso você poderia explicar algumas coisinhas? O boato é que você matou um garoto na sua antiga... Escola e... Os seus pais mexeram os pauzinhos pra te safar. Na verdade foram dois, mas quem liga? Número 7 Fica de lado Carrego o arco assim, amarelo pra fora. Três dedos Puxa pra trás e... Número 8 Foi a minha primeira paixão. Vandinha, seus pais também te enviaram pra nunca mais. Pra você achar... Tua turma. Fazer parte de uma comunidade maior. Gosto de ser uma ilha. Número 9 Será que esquilos e ratos poderiam dar certo? Quer dizer, eles são espécies totalmente diferentes... Número 10 Papai e mamãe te mandaram pra me espionar, não foi? Não me importo em quebrar... Número 11 Olha pra você, minha armadilha mortal. É você nesse unif... O homem traz lembranças muito terríveis, não é mesmo, Tish? É... Número 12 Boa noite, meninas. Ai, desculpem pela lama. Eu só queria ver se... E a Vandinha já estava se ajeitando. Número 13 Para de ser legal. Não combina. Papai mandou a sua isca preferida. Número 14 Ao folhear as páginas desse anuário, eu me lembrei de todo... Dos momentos maravilhosos que eu passei aqui. Mas foram só isso. Número 15 Está preso pelo homicídio de Garrett Gates. Tem o direito de permanecer calado. Tudo que disser pode ser usado contra você no tribunal. Pai? Deixe nos comentários quantos você conseguiu acertar. E não se esqueça de deixar o seu like. E aqui estão mais dois vídeos pra você continuar assistindo. Com licença. E aí E aí E aí E aí